Teve aí o arbitral, uma reunião na terça-feira, definiu aí o pontapé inicial do Campeonato Amador. Nesse final de semana, próximo agora, viu Zé? O Amadorzão vai estar rodando a bola aí nos nossos campos da cidade de Apucarana. A reunião aí que teve representante, que no sábado eu não mostrei, teve o Rogério aí da Vila Reis, teve aí o pessoal, o baiano teve lá na reunião, teve o Chiclete, tá lá o Chiclete, manda um abraço pro Chiclete, o pessoal da Batuba aí, o Gerso, do Marcos Freires e o material de construção, ao Vitão, mão de pau, juntamente lá com o Daniel, que era da Cocap, agora é do time ali do Vitão. Teve aí também bastante conversa, o Márcio, né, da Batuba, teve lá também, quem mais? O Marcielo, quem mais ali no fundo? Seu Arno, juntamente, quem mais? Teve lá os meninos da Caldeira, o pessoal da Vila Reis, teve o pessoal do Marcos Freire lá no fundo, lá, ó, lá o pessoal do Marcos Freire, o time do Rio tá representado lá também, né, o Celsinho da Cavan, lá o menino do Ajax, o menino do Tupan, né, todo mundo, o Messias, né, lá o seu, do time lá do, do, do Miller, né, todo mundo aí na reunião e decidindo as coisas que iam estar acontecendo. Pois bem, aí o arbitral aconteceu, foi decidido que começa nesse sábado, nesse domingo, o turno é único, colocaram em votação pra se cria a primeira divisão em dois turnos ou não, né, alguns levantaram e os outros não. E o campeonato começa nesse final de semana no campo da Techo, no campo do Pirapó e no campo do Ayrton Santos, né, o nosso Zé Rico. E aí, meus amigos, começa tudo de novo, né, né, agora o cavalinho, viu, Zé Carlos? Aquele cavalinho que tem lá na nossa Plim Plim, vai ter aqui, cara. A primeira divisão é 13 times, quem chegar na frente é campeão. Ponto corrido, né, foi decidido, é ponto corrido. Quem chegar na frente é campeão. E o campeonato tem a sequência já nesse domingo com três jogos, né, três jogos, três campos, aliás, quatro jogos em cada campo, né, movimentando aí toda a... os amantes, né, do futebol de campo. Os confrontos desse final de semana, a gente vai estar passando agora pra vocês os confrontos do futebol amador desse final de semana, né, são jogos da primeira divisão, são jogos da segunda divisão. Lá no campo, no campo da Techo, 8h15 da manhã, Techo contra Tancredo Neves, pelo grupo A da segunda, Sumatra e o Esporte Clube São Bento, pelo grupo B da segunda. Pelo grupo D, joga Cavan e Veteran Seria Caldeira. Às 15h30, joga Freita Franca e Juvenil da Vila Reis, pelo grupo E. Ou seja, lá no campo da Techo, segunda divisão. Primeira partida, 8h15 com 15h. À tarde, 13h30, a Cavan 13h30 com o Veteran da Caldeira. No campo do Zé Rico, você tem aí a primeira rodada, o Ajax jogando contra o universo do Roque. 8h15, lá no campo do Zé Rico. Na sequência, o time do Messias, nenhum de nós. E o time do nenhum de nós, do Messias e também o do Nilson, né, o pessoal ali da Vila Regina, nenhum de nós, né, toda aquela turmada. O Nilson lá, o meu tá falando que toda vez que eu vejo essa cara, a carona feia minha aqui, né, Nilson, pessoal ali da Vila Regina, joga contra o Vila Nova, já na primeira divisão aí. O Amabê joga contra o Tupã e o Lagara Ventos no grupo C, da segunda divisão, às 13h30, no Zé Rico. 15h30, Seria Caldeira contra o Diz Franco, Jardim Marissó e Zaglavanderia, na primeira divisão, às 15h30. Então, os meninos da Caldeira, que é o patrocinador Diz Franco, joga contra o Jardim Marissal. Você lembra desse jogo aí, pessoal, da COCAP? Né? Jogo que teve aí emoções um a um e foi para os pênaltis nas oitavas de finais lá no campo do SESI, do ano passado, tá bom? Aí, Serrana Rodado, como falei, Caldeira, Jardim Marissal e Lavanderia, Zaglavanderia um a um. A Serraria Canova joga o seu primeiro jogo no campo do Pirapau, 8h15, contra o time do Gelson, o Juvenil do Marcos Freire, Zil, material de construção. Já a equipe, né? A equipe do Pirapau entra em campo às 10h, contra o time do Hildo, lá no campo do Pirapau. A Fazenda do Batuba, Pulsar, Eletro Mecânico, o time do Márcio, o time do Chicrete, o time de todo mundo aí, do Pirapau, bastante jogador aí, mora em Pirapau, joga contra o Giló, Futebol Clube, na primeira divisão. O Palmeirinhas, Futebol Clube, joga contra a COCAP, da primeira divisão, 15h30. Batuba e Giló entram em campo, 13h30. E 15h30, Palmeirinhas, e joga contra a equipe da COCAP. Folga na rodada na primeira divisão, o Baiano, Futebol Clube. Ressaltando, né, que nós temos, né, dentro aí, vários times aí que vão estar folgando, né, da segunda divisão, ou seja, que tem os agrupamentos, né, do campeonato, ou então, alguns times vão ficar de folga. Na segunda divisão, né, a gente vai estar aí, vai estar aí folgado o União Futebol Clube, o Jardim Eldorado, né, é o Ama e Tupan, né, que fica folgado aí. Não, União de Chaxinha, aliás, Merceria, Miller e do Santos. E o Quilombo 28, folga na rodada, né. Então, esse é o campeonato amador que começa no domingo, a partir das 8h15 da manhã. Três campos, você pode estar aí no Teixo, o campo do Zé Rico, e também o campo do Pirapó, tem emoção durante o dia inteirinho, tá certo?